Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba, tela de 16 polegadas, vou estar mostrando a configuração dele Então aqui é um Corel 2 do 2.53, 4GB de memória Vou colocar o DVD aqui para a gente testar, ele tem gravador de Blu-ray Bateria funcionando Um olhadinho, aqui ó, todos os Drives estão instalados, tá, Bateria, Wi-Fi Aí já vai, aí já abriu o DVD que eu coloquei, tá, HD de 500, tá E aqui ó, deixa eu até colocar um outro vídeo E aí E aí E aí E aí O visual dele está muito bem conservado, tá, na parte de cima também, tá Aqui na parte lateral, ó lá, Blu-ray, gravador de Blu-ray, duas USB, tá Aqui na frente, leitor de cartão de memória, aqui ó, saída HDMI, SATA e VGA, iHIT e fone de ouvido, tá ok? Vou deixar a descrição dele no produto, qualquer coisa é só entrar em contato, obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí